Se liga, se liga na PAN. Oferecimento Oi Fibra, a internet que muda a sua internet. Começou o Drops da PAN especial de carnaval. Se liga que preparamos diquinhas pra você curtir um carnaval tranquilo. Então anota aí. Mantenha-se hidratado, não economize no protetor solar, use roupas leves e confortáveis, use pochete e doleira pra carregar documentos e pertences com segurança, saiba falar e ouvir não, use camisinha, chegue mais cedo e não se separe dos seus amigos. É isso aí, pra ficar bem informado, acesse nosso site jovempan.com.br, procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento e fica ligado no Carnapã, a cobertura do seu carnaval aqui na Jovem Pan. Pra assistir, deixa seu computador, Smart TV ou smartphone ligado durante o carnaval nos canais Jovem Pan News ou Jovem Pan Entretenimento no YouTube. Tchau, tchau. Oferecimento Oi Fibra, a internet que muda a sua internet.